Boa noite, olá a todos, a todas, a todes, como disse a doutora Elisiane na nossa última live, que é o correto. Tudo bem, pessoal? Vou aguardando vocês entrarem. Esse mês apareci já duas vezes, aliás, apareci uma vez na semana passada, tô hoje de novo aqui com mais uma live da campanha Infância Plena. Essa live é muito especial, ela demorou um pouco pra sair, mas eu acho que nada é por acaso. A gente hoje tem uma participação especialíssima da doutora Ana Maria Vila Real, que já está aqui. Ana Maria, que é coordenadora nacional da Cor de Infância do Ministério Público do Trabalho e que é uma das grandes articuladoras dessa campanha, sempre me ensina muito pessoalmente. E temos também Ana Flávia Cavalcante, atriz, diretora, roteirista, filha da Dona Val. Bom, eu tô vendo que a doutora Ana Maria já está aqui, daqui a pouco já vou incluí-la. Vamos ver, daqui a pouco a Ana Flávia deve estar chegando, mas lembrando a vocês que essa live acontece mensalmente. Esse mês, excepcionalmente, a gente teve... Esse mês não, já estava em dezembro, meu Deus, na verdade. Agora, em dezembro, excepcionalmente teremos duas. Há uma semana a gente teve uma muito interessante. Recomendo que todo mundo assista, sobretudo as mães, pais, cuidadores, que falamos sobre educação antirracista na luta contra o trabalho infantil, porque a campanha Infância Plena, pra quem está hoje ouvindo pela primeira vez, é uma campanha de combate e de... que busca a erradicação do trabalho infantil no Brasil, onde a gente tem atualmente cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes nesta situação. E trabalhando em situações de periculosidade, em períodos onde não se deveria trabalhar, enfim. Bom, vou colocar aqui a doutora Ana Maria, vamos ver. Ela aqui já me pediu pra participar. Gente, assim, ó, tem um monte de pedido, mas a gente só aceita as participantes, tá bom? Que eu tô até com dificuldade pra encontrá-las. Vamos ver se dá certo. Lembrando que a gente, desde junho, vem conversando. Aqui, nossas convidadas. Olá, doutora Ana Maria, finalmente chegou a nossa live. A doutora participa demais de todos os conteúdos. Ana Flávia, meu amor, conseguimos. A gente marcou live até em dia de jogo, né? Toda hora de ano. Ana que teve um problema pessoal essa semana e está aqui conosco muito generosamente. Muito obrigada, as duas. Eu já falei um pouquinho de vocês. Falei da doutora Ana Maria, que é coordenadora nacional da Cor de Infância. Inclusive, eu vou aproveitar hoje essa live pra gente falar um pouquinho do que é a Cor de Infância. E Ana Flávia Cavalcante, que é atriz, diretora, roteirista, mulher multimídia, filha da Dona Val. São muitos predicados. Ana que já foi babá, conhece de perto a realidade do tema que a gente vai falar hoje, que é o trabalho doméstico infantil. E aí, eu tô até falando um pouquinho mais hoje, porque quando a gente fez a nossa primeira live, que era sobre o papel da mídia no enfrentamento, dando espaço, uma das primeiras coisas que surgiu foi a coisa do trabalho doméstico infantil, que atinge, sobretudo, meninas, meninas negras. E aí, logo de cara, subiu um comentário dizendo Ah, mas então eu não posso pedir pro meu filho arrumar mais a cama, lavar uma louça. Não, gente, não é isso. E nem é legal comentar isso, né? Porque a gente não tá falando de uma coisa simples, é um assunto delicado, que atinge muito mais crianças do que a gente imagina. E uma coisa é a gente ensinar tarefas em casa. As crianças podem e devem ajudar, tem ali algumas atividades, né? Pode ajudar a arrumar o quarto, guardar o brinquedo, maiorzinho pode sim ajudar a louça. Mas não é disso que a gente tá falando. Então, até vou começar, antes de mais nada, com a doutora Ana Maria, tá? Falando pra gente, quando a gente fala de trabalho infantil doméstico, de que estamos falando? Pra deixar já bem clara essa parte. Oi, Lia, boa noite. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite. Prazer, uma honra estar com vocês aqui. Queria agradecer as palavras generosas da Lia. Queria dizer que a Lia, em relação profissional, acho que já sinto a tela, tenho ela como uma amiga já de tanto tempo. Nossa, é verdade. Eu também, eu também. E ainda vamos juntas até o ano que vem. Até junho ou julho? Pra que a gente converse, enfim, em uma plena harmonia, plena compreensão. Então, Lia, muito obrigada por todo o seu apoio, toda a sua compreensão em tudo. Então, eu acho que... É uma honra, doutora. Obrigada a você. E que bom que deu certo hoje, né? Hoje a gente... Deu. Na próxima live, que é o MPT na escola, hoje tá a premiação do MPT na escola. Então, eu saí correndo do Ministério Público, vim aqui pra live e foi bem emocionante. Ah, e tá com a camiseta do Chegas de Trabalho Infantinho, gente, que é a nossa hashtag oficial. Muito lindo. Ai, gente, olha, na última eu me emocionei muito e não acho que será diferente nessa, mas vamos lá. Lia, eu acho que é importante você trazer esse comentário, né, de, ah, não pode o filho trabalhar em casa. Que isso é muito comum, assim, as pessoas que não são do direito fazem esses questionamentos, né? Até pessoas da família mesmo, né? Às vezes eu apareço com essa blusa e falo, ah, você tem que usar a blusa e daqui a pouco, né, o meu filho tá falando que não pode arrumar a cama e tal. Então, eu acho que é importante fazer essa diferenciação pro pessoal entender que, assim, ó, essas atividades que a gente coloca nossos filhos pra fazer em casa, de... São atividades de socialização, de fomento à autonomia, ao desenvolvimento, ao espírito de cooperação, de solidariedade naquele local em que eles residem. Então, é claro que eles podem ajudar em casa, desde que as atividades que sejam a eles e a elas passadas não sejam as atividades que é incompatíveis com a condição peculiar de desenvolvimento daquela criança, ou seja, com a sua faixa etária. Então, você não vai dar uma pia de louço, uma pia de louço, eu gosto de dar esse exemplo mais, assim, claro, uma criança de cinco anos de idade. Mas uma criança de cinco anos de idade já pode começar, o quê? A guardar os seus brinquedinhos, a ser ensinada. Então, essas atividades de casa, elas podem ser atribuídas às crianças, desde respeitar a sua faixa etária, sua condição peculiar de desenvolvimento, desde que não interfiram nas vivências próprias da infância. Vivências próprias da infância, eu estou falando aqui em tudo. Frequentar a escola, estudar, porque estudar não é só frequentar a escola, as atividades de contraturno, é o ócio, o descanso, o lazer. Então, a gente pode prejudicar, claro, a saúde física, moral, psicológica da criança, para você deixar claro. Em relação ao trabalho, eu só queria pensar um pouquinho também, claro, o que a gente está falando de trabalho infantil, não só o trabalho infantil doméstico, mas trabalho infantil. A idade mínima do trabalho no Brasil é 16 anos de idade. Isso, eu acho que o pessoal tem que ter que fixar isso. É 16 anos de idade. Salvo a partir de 14 anos como aprendiz. Ou seja, o pessoal fala jovem aprendiz, até equivocadamente o termo menor aprendiz, que não se usa mais o termo menor para se referir a adolescentes e crianças. Então, entre 14 e 16 anos, só nessa condição especial, que é um contrato formal de emprego. Então, entre 14 e 16 anos, só como aprendiz, entre 16 e 18 anos pode trabalhar com o empregado comum, como aprendiz, mas desde que haja respeito ao arcabouço protetivo do adolescente. Não pode ser atividade perigosa, não pode ser insalubre, não pode ser noturno. E abaixo de 14 anos, não pode nenhum tipo de trabalho. Essa é a nossa legislação, esse é o nosso ordenamento jurídico, esse é o nosso projeto de nação. E a idade mínima para o trabalho no Brasil, vamos dizer, que está atrasada, a gente tem que estar elevada, a deveria estar elevada, inclusive. 16 anos é o mínimo, na verdade. Como o Brasil pactuou, assinou uma convenção internacional em que ela fala que a idade mínima para o trabalho tem que coincidir com a idade de escolarização, a nossa idade de escolarização final é 17 anos de idade. Então, 16 anos, nós estamos atrasados. Só para a sociedade entender o que nós estamos atrasados, porque há várias tentativas de retrocesso no exibativo, no sentido de diminuir a idade mínima para o trabalho no Brasil de 16 para 14 anos, ou seja, retroceder socialmente. Então, só fazer esses aparecimentos iniciais. Então, em relação à questão do trabalho infantil doméstico, nós temos duas situações que a sociedade, às vezes, demora a entender. O trabalho infantil que é explorado em outra residência, ou seja, a criança daquela família trabalha para terceiros em outra residência, nas atividades domésticas ou de cuidados, cuidados de crianças, de pessoas com deficiência, de idosos. Então, ela está sendo ali, às vezes, explorada, recebendo até um salário ou um prato de comida, não precisa ser necessariamente uma remuneração. E o trabalho em casa. Essas sociedades têm muitas dificuldades também de enxergar. O trabalho infantil doméstico em casa de terceiros, explorados por terceiros, ele é invisibilizado, naturalizado. E aí, acho que a Ana Clara poderia até falar um pouco mais, melhor do que eu, sobre isso, porque a maioria das meninas são negras, são periferizadas, são pobres. O trabalho infantil tem esse viés classista, racista. Ele tem cor, tem classe, exatamente. Tem cor de classe social. 66% do trabalho infantil no Brasil é formado por crianças e adolescentes negras, então pretas e pardas. E 66% do trabalho infantil no Brasil também é masculino, é do gênero masculino. Mas na atividade doméstica, ele é predominante em frente feminino. Em torno de 90% é composto por meninas, que estão na faixa etária de 14, inclusive, a 17 anos. Então, o trabalho em casa, na casa da própria criança, quando ela assume o trabalho do adulto, as responsabilidades do adulto no lar, ou seja, a criança dentro da sua própria casa, tem que tomar conta dos seus irmãos, tomar conta do avô, cozinhar, passar, lavar, ele está em situação de trabalho infantil. Ele não está explorado economicamente por terceiros, mas ele está em situação de trabalho infantil. É da sociedade entender que a gente até está evitando a exploração do trabalho infantil, porque trabalho infantil, independentemente se houver exploração, entende? Então, assim, ele está em situação do trabalho infantil. É uma exploração, porque é uma violação de direitos, ponto. está em situação de violação de direitos. Então, só para fazer esse introito aí, passar aí a palavra, devolver a palavra para você, para a Ana, poder falar também um pouquinho. É, eu queria ouvir, muito bem lembrado essa parte, porque, inclusive, quando a gente, essa parte das crianças que ficam em casa assumindo as tarefas de cuidado, que é também algo muito inerente à classe social, né? Então, a gente falta muita coisa, né? A gente falta creche, faltam instituições que abriguem as crianças para as mães poderem trabalhar, a gente mora num país onde a gente tem um problema seríssimo das mães solos, que a Ana Flávia provavelmente vai trazer isso também, a Ana Val foi muito guerreira criando a Ana Flávia, pelo que eu já li. Então, assim, faltam muitas políticas públicas que impeçam a criança de chegar nessa situação de trabalho infantil e, às vezes, é o único recurso que a mãe tem para sair de casa e trazer o sustento. Ana, já dei muito spoiler sobre você, que é uma artista, eu acho que você é uma artista talentosíssima, né, gente? Não é só atriz, roteirista, ela performa, ela cria coisas junto com a mãe, de cuidado de outras mulheres, é muita coisa mesmo para falar. E ela criou uma performance chamada A Babá quer passear, porque a Ana Flávia já foi babá. Então, Ana, queria que você contasse essa história, até porque, de novo, agradeço muito que você teve, assim, persistiu muito para participar dessa live, né, Ana? Teve aí um susto pessoal, questão de insegurança e está aqui conosco. Então, queremos muito sobre ele. Queria não, quero muito. É isso mesmo, ela é isso. Ai, linda. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, você sabe, por diversos motivos, né? Então, a gente está combinando essa live já tem alguns meses e aí que bom que deu certo. Muito prazer, doutora Ana. É muito bom também ouvir, assim, dentro de um ponto de vista jurídico, né? Enfim, e aprofundar nessa discussão que faz parte da minha vida, mas eu acho que faz parte da nossa vida no Brasil como um todo. A gente tem uma herança, assim, vem desde a escravidão e aí o trabalho doméstico é, eu costumo falar que é uma espécie de herança desse momento, né? Em que a gente também luta tanto e teve tantas dificuldades de aprovar leis que garantissem um mínimo ali no sentido do direito trabalhista, porque eu fico pensando que uma grande parte da população que nunca precisou pagar e que lá atrás dos primórdios escravizava mulheres negras sequestradas em África, então, de repente, se vê numa situação de ter que pagar e aí ter que, mais do que pagar, garantir direitos mínimos como férias, décimo terceiro, FGTS, coisas que todos os profissionais tinham, né? Até a PEC das domésticas. Eu acho, assim, muito assustador. Eu acho que fala muito sobre a nossa sociedade. É muito doido porque eu queria começar falando assim, tem uma coisa do ajudar que eu estou tentando tirar do meu contexto social, sabe? Das minhas relações cotidianas. Porque quando a gente fala assim, Ah, meu marido me ajuda, minha namorada me ajuda, meu filho me ajuda. Está subentendido que a responsabilidade é sua daqui no espaço que eu estou falando e que a pessoa está te dando uma mão ali, está salvando o seu rolê. Quando, na verdade, a casa é de todos, né? Cuidar da casa, cuidar dos afazeres domésticos, do que precisa para uma casa ficar com a casa. Tem a ver com o futuro da casa. Então, eu acho que é bem uma ajuda. porque isso também coloca nós mulheres num lugar das cuidadoras do lar, das tais donas de casa. E a casa é de todo mundo. Então, eu acho que a gente precisa talvez também tentar transformar essa ajuda numa parceria, num compartilhar o que a gente precisa fazer para viver bem junto, né? E aí, sobre o trabalho doméstico na infância, é muito forte porque eu estou fazendo uma pesquisa para um documentário que nasceu a partir da casa a passear, que eu tenho vontade, estou com muita vontade de encontrar mais trabalhadoras domésticas e conversar com elas, dar um espaço, um protagonismo que eu acho que ainda não aconteceu de uma forma justa. E aí, para fazer esse projeto, eu investiguei, pesquisei ali com as mulheres da minha família, eu pedi para elas me contarem quando foi que elas começaram a trabalhar. E é muito assustador, gente, porque todas elas, todas, todas mesmo, sem exceção, até mulheres que nasceram depois de mim, né? Então, imagina as mais velhas. Todas começaram a trabalhar entre sete e nove anos como empregadas domésticas, Trabalhadoras domésticas na casa de alguém. E aí, tem essa expressão que a gente usa muito no Brasil, usava mais, eu acho que a gente teve alguns avanços, mas assim, estou precisando de uma menina. Quando a pessoa fala assim, estou precisando de uma menina, quer dizer que ela não vai garantir nada para essa menina. Primeiro que essa menina não devia estar trabalhando nessa casa. Essa menina é uma menina, então essa menina tinha que estar vivendo as vivências de uma menina, né? Mas, vai, vamos pensar, não teve como, não teve como, porque são muitas as realidades. Então, às vezes, é isso. Como a doutora falou, você precisa, eu moro numa rota de avião, talvez vai passar uma agora. Eu moro do ladinho do centro do mundo. Gente, live é vida real. Meu cachorro latiu aqui, eu corri para tentar dar o microfone, mas deve ter aparecido. Eu comecei a trabalhar também com oito anos de idade e foi muito doido. Vindo para o Rio agora, eu vim de ônibus, aí nesse ônibus você tem horas, sete horas, seis horas, sete horas de pensar na vida inteira. Você vai e volta nas ideias. E eu estou escrevendo uns contos, estou um pouco pirando nessa onda agora. E eu comecei por esse conto, que é a minha primeira experiência de trabalho aos oito anos, quando uma vizinha chega em casa e pergunta para a minha mãe se eu poderia cuidar do filho dela, que era uma criança recém-nascida, tinha dois meses de idade. E a minha mãe batalhou muito, como você já disse, citou, enfim, é isso mesmo, como muitas mulheres negras, né? Então, é meio que tem a ver com essa falange de mulheres. Para nos criar, então ela não queria que eu trabalhasse ao mesmo tempo. Aquele dinheiro faria diferença, sim, mais no meu próprio orçamento pessoal ali para ter uma graninha. Então, ela me olhou e falou, bom, ela que decide. Uma decisão também difícil para ela passar para eu decidir, né? Porque como que eu podia decidir com oito anos? Mas eu imaginei o que eu faria com o dinheiro, porque a gente que nasce assim, pobre no Brasil, na periferia, a gente entende rapidamente quanto custa cada coisa, inclusive as horas de trabalho da sua mãe, que não fica com você em casa. Então, eu aceitei e fui cuidar dessa criança que foi o meu primeiro trabalho, um nenenzinho recém-nascido, que eu também não sabia direito o que fazer com ele. E é uma prática nas comunidades, nas periferias do Brasil. É uma prática as crianças mais velhas cuidam das mais novas, porque as nossas mães estão quase sempre em outras casas cuidando de outras crianças. Crianças brancas, crianças ricas, crianças que recebem muitos olhares. Então, não é só a babá e a mãe que provavelmente está por ali, por mais que ela trabalhe fora. é uma avó, é a moça que faz a comida, porque em algumas casas os funcionários são vários, são diversos. Então, assim, tem uma discrepância, é muito desigual o tipo de olhar que a gente recebe enquanto criança na periferia e numa classe média, média alta. Na minha trajetória pessoal eu percebo uma diferença. E agora, por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 17 anos que só estuda, que só estuda como se estudar fosse pouco, mas está fazendo o que ela tem que fazer nesse momento da vida, que é se preparar para o mercado de trabalho, né? E não trabalhar. Trabalhar é um momento que você vai fazer mais lá na frente, quando você tem estrutura para isso. Eu fui emancipada, então, a doutora falou que no Brasil a nossa lei são a partir de 16 anos, né, doutora? E eu consegui um trabalho numa clínica porque eu fiz técnico em enfermagem antes de fazer teatro e eu já estava estudando e eu consegui um trabalho, era um trabalho muito importante para mim naquele momento que estava muito, só que eu não podia ser contratada, a gente sabia que eu tinha. Então, os meus pais me emanciparam para eu poder, né, eles assumiram uma maioridade que eu ainda não tinha. Então, eu acho que eu vivi várias fases, assim, sabe, dentro desse nosso tema, porque eu quis também muito estar aqui com vocês hoje porque eu acho que precisa falar disso. Eu tenho certeza absoluta que esse racha que a gente viveu e que a gente ainda está vivendo, né, que tem a ver com a política, mas não é só exatamente a política, é a política, é a cultura, são os hábitos, é a maneira como a gente se relaciona com o outro. Eu acho que ele começa, assim, muito fortemente quando a gente aprova a PEC das Domésticas. Eu acho que aquele momento foi um momento, assim, muito duro, sabe, muito dividor, assim, sim, sim, e eu até você falou uma coisa importante que eu também quis muito que você estivesse aqui, porque você tem um histórico, Ana Flávia, da mudança de perspectiva. Eu li uma reportagem da sua mãe dizendo isso, de olhar na TV, é uma coisa, assim, muito inimaginável, né, e eu escuto isso de muitas amigas negras, a gente escutou isso na live da educação antirracista, dessa mudança de perspectiva. Você acha que essa prima, que ele falou, várias mulheres da sua família perpetuaram esse ciclo, né, porque ainda tem essa questão também, né, que acho que a doutora deve ver bastante, que é um ciclo muito perverso, né, a filha da doméstica, que foi neta da doméstica, que foi neta da babá, que vai continuar sendo, porque em algum momento alguém oferece, é muito necessário, hoje a gente é um país que voltou para o mapa da fome, então imagina quantas famílias numa situação como a que você contou, que você viveu com oito anos, e isso a gente está falando de três décadas atrás, né, Ana Flávia, mas que infelizmente, e por isso tem muito a ver com a formação de sociedade, com uma cultura que não se mudou ainda, mas eu queria saber de você, se você acha que o fato de uma prima sua ter visto você chegar num lugar diferente, num lugar que vocês comumente dizem, e não estou dizendo que esse comumente, no sentido de estar banalizado, muito pelo contrário, é uma coisa muito, muito forte, de estar num lugar que não aparecia nem um sonho, você acha que fez diferença você ser uma mulher na sua família que conseguiu rouper com esse ciclo? Olha, Lia, eu acho que a perversão, na verdade, ela está mais na questão da remuneração do trabalho, né, das trabalhadoras do médico, porque o trabalho em si, eu já tive essa discussão com a minha mãe muitas vezes, então, ninguém sonha em uma filha trabalhadora doméstica, mas não é só por conta do trabalho, é por tudo que vem, pelo que é acarretado, né, então, imagina se a gente tivesse assim, se as trabalhadoras domésticas ganhassem em média 10 mil reais por mês, se nós não fôssemos um país que prezasse tanto por uma, peraí, o avião, o avião. Seria um levante da sociedade, né, 10 mil por mês. É, seriam levantes, gente, sim, porque daí as pessoas iam poder ficar nesta profissão por opção, por escolha, e não porque é a única opção, a única perspectiva. Eu acho que, eu falo muito disso, eu faço a babaca e depois eu faço um solo chamado Servital, que eu convido as pessoas que se autodeclaram negras para dirigir comigo suas histórias de trabalho ao longo da vida. O recorte do trabalho me interessa muito, porque eu acho que o trabalho, ele também é uma perspectiva geral de quem a gente é, de como a gente pensa, das coisinhas que a gente gosta. Então, para mim, a questão principal hoje em dia é a geração, é a qualidade do trabalho. Onde mora, quantas conduções pega, quanto ganha, se consegue botar o filho na natação, sabe, assim, coisas mínimas. Se consegue ver o filho, né, porque tem isso também. Então, eu acho que ter mudado, e aí no Brasil, uma das coisas mais impossíveis de serem feitas, conseguidas, é a gente mudar e migrar de classe social, né. É muito difícil você nascer num ponto A e chegar no B. Você vai ficar no A, sua filha, sua neta, sua neta. Então, de certa forma, sim, eu quebrei esse ciclo, esse ciclo do trabalho doméstico, né. Eu fui educada, eu acho que, de uma maneira geral, a gente recebe uma herança do trabalho. Tem uma mãe, um pai que trabalha em Itauá, você fica, eles falarem sobre isso, não sei se a doutora provavelmente se tem, ou sobrinhos, ou pessoas mais jovens. Aí, houve uma conversa aqui, chega de casa, conta uma história ali. A pessoa vai ficando, né, ou ela quer fazer aquele trabalho também, ou ela não quer. Às vezes, acontece tudo isso, mas a gente recebe uma herança profissional. Então, no nosso caso, né, são filhas das trabalhadoras domésticas, é pra isso meio que a gente nasce, sabe. E eu não tenho problema, por exemplo, eu arraso limpando uma... Eu arraso, gente, eu arraso. É tipo assim, mas o que eu quero? Eu quero uma vida confortável, eu quero poder escolher o que eu quero fazer. Não tem a ver com a função. Eu acho a função massa. Às vezes, é muito legal você também estar dentro de uma casa, botar um fone, trabalhar ali, cuidar das coisas, sabe. A questão é, quais são as condições de trabalho, entendeu? Então, talvez, para a minha parte... Desculpa, até interromper, Ana, desculpa, se quer continuar, pode continuar aqui. Eu ia falar que a questão do trabalho doméstico, a gente está falando do trabalhador adulto, que o trabalho infantil doméstico é uma pior forma de trabalho infantil. Mas, assim, eu acho que não perpassa só pela questão do salário. Quando você fala de condições de trabalho também, essa herança da escravização, claro que o salário reflete muito isso, até, e também a questão do machismo estrutural, do trabalho da mulher, esse repórter do gênero também, claro. Mas, assim, eu acho que a questão da escravização é muito forte, ele é muito presente ainda na relação, até na relação formal, até mesmo na relação formalizada, carteira assinada, trabalhadora doméstica de carteira assinada, como ela é tratada naquele ambiente familiar, né? Quantas trabalhadoras adultas também não são vítimas, muitas vezes, de abuso sexual dos seus patrões ou dos filhos dos seus patrões? Eu ia entrar nessa seara também, doutora, porque quando a gente fala, né, essa coisa do preciso de uma menina, que a Ana Flávia colocou, geralmente, essa menina ou vem de uma zona periférica ou, muitas vezes, de outro estado, então, ela vem extremamente desassistida. Eu queria que você nos contasse se essa é uma realidade ainda que vocês encontram muito. Então, essa é uma realidade, né, eu poderia até aqui, acho que hoje, a gente estudando um pouco mais, a gente vai ver que muitas das trabalhadoras domésticas, escravizadas, que foram, inclusive, resgatadas, elas foram e algumas ainda são, estou falando de trabalhadoras que foram infantis e que, né, que ficaram num ciclo de hiperexploração dentro de uma família, mas que elas foram até traficadas, porque hoje, o conceito de tráfico de pessoas foi um tráfico interno mesmo, vem atrás do Piauí, atrás do Maranhão, sobre falsas promessas, né, de que vai estudar, que vai ter melhoria de condição de vida, humano, esse engodo, né, não importa se os pais deram consentimento, porque os pais estavam em condição de vulnerabilidade, eles estão dentro do conceito do tráfico, né, então a família que acolhe uma criança, não estou falando que em todos os casos vai configurar tráfico de pessoas, não, tráfico de crianças, não, para fins de trabalho, tráfico para fins de trabalho, né, mas assim, essa pessoa que fala assim, olha, me dê sua filha para criar, que eu vou dar uma condição de vida melhor, ela vai estudar, ela vai ter acesso a outras coisas que ela não tem, não vai morrer de fome, a gente vai tratar ela super bem, vai ser pessoa da família, a pessoa da família, a tal da pessoa da família, não é? E isso pode configurar um tráfico, porque a pessoa que dá o consentimento está em situação de extrema vulnerabilidade, ela não quer que o seu filho passe fome e fique na miséria, ela quer que ele tenha uma melhoria de vida, só que essa melhoria de vida não vem, né, a gente teve um caso recente, julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que o Ministério do Trabalho nem entrou com a ação, não, foi uma ação individual de uma trabalhadora doméstica, que foi no Paraná, que foi trabalhar com seis anos de idade na casa de uma moça, o nome dela é Solange Ribeiro, né, quando ela chegou lá, uma das primeiras coisas que a patroa fez foi mudar o nome dela, quer dizer, o apagamento que faziam com os escravizados, né, e botou o nome dela, que era o nome de um laqueiro que ela usava, porque ela tinha uma problemazinha de memória, o laqueiro Karina, a trabalhadora conta isso, ela participou de um programa com a gente, né, e, e, então, a primeira coisa foi chamada de Karina, e ela via a promessa de que ela ia estudar, ela nunca estudou, ela nunca estudou, ela só começou a ganhar, ela ficou 30 anos nessa família, foi trabalhar com seis anos de idade, só começou a ganhar salário a partir dos 18 anos de idade, a partir dos 18 anos, e tudo era descontado do salário dela, tudo, tudo que ela gastava, qualquer coisa, qualquer coisa, era descontado do salário dela, ela basicamente não recebia salário porque tudo era descontado, né, então, assim, essa moça, esse caso, eu queria falar um pouco dele, porque, assim, houve uma condenação por donos morais, individuais pelo judiciário de um milhão de reais, em que a família, claro, eu assisti no julgamento, achou algo, assim, né, muito surreal, absurdo, absurdo, como se um milhão de reais, aqui reproduzindo a fala de alguns ministros, né, no julgamento, pudesse compensar, compensar a falta de infância, a falta de infância, a falta de acesso à cidadania, a ruptura com os atos familiares, aquela moça nunca mais viu a mãe, quando ela foi seis anos de idade, você imagina o que que é, eu não consigo imaginar, porque eu não passei por, eu não consigo nem ter a dimensão, você romper o laço familiar com seis, sete anos de idade e viver numa outra cidade, numa outra casa, sob a promessa de ser pessoa da família e essa promessa nunca vem, você é a pessoa da família, entre aspas, que não tem nenhum direito sucessório, direito à herança e só trabalha, só você trabalha, só você lava, só você passa, só você cozinha e você é a pessoa da família. Eu queria chamar a atenção para esse julgamento porque eu fiquei muito indignada, eu estava assistindo em casa esse julgamento, o advogado da família, a tese da família, que era a mãe e a filha que exploravam a relação de trabalho, a tese do advogado da família era de que houve uma adoção, e que aliás, é um outro termo que a gente pode falar, quantas adoções ainda no Brasil são feitas com essa finalidade. Até 2017, vigorava no Código, no Estatuto da Criança e Adolescente, a possibilidade de regularizar a guarda, claro que ele é partida da Constituição Federal, mas só para você ver como é que as coisas são arcaicas no nosso sistema, na nossa sociedade. Até 2017, vigorava esse dispositivo de que a família poderia regularizar a guarda quando a criança ia trabalhar na casa da família. É claro que era incompatível com o ordenamento jurídico, porque já tinha idade mínima para o trabalho em 2017, mas estou só dizendo assim, como que as coisas demoram quando a gente está falando de trabalho doméstico, de trabalho doméstico que é feminino, então assim, e aí, só voltando à questão do advogado, que me chamou muita atenção, foi ele dizer, então a tese era de que era pessoa da família e de que inclusive a empregada, a Solange Ribeiro, tinha um cachorro que brincava com o cachorro das demais filhas das demais 40 patroas. Isso me chocou, eu fiquei com vontade de entrar na tela, como se ela tivesse o mesmo patamar de cidadania civilizatório ou de acolhimento, enfim, fosse uma pessoa da família porque o cachorro dela tinha a oportunidade de brincar com o cachorro dos demais. Essa é a visão, a visão da nossa sociedade. Veja bem, o que esse advogado falou, gravíssimo, mas revela a visão da nossa sociedade, a visão classista e racista, porque essa, depois eu descobri, depois do julgamento, eu fui atrás do advogado e eu descobri que ela era negra, essa moça. E ela hoje, ela é analfabeta, ela não frequentou a escola e vive de fazer faxina. Então, assim, a gente tem que... É, porque ainda tem isso, né, doutora? Essa indenização, o custo dessa violência é tão grande, essa pessoa não sabe nem como administrar essa questão e nem como... Como é que você volta a viver, né? Porque... Não volta. Como é que você impede uma criança de sonhar muito cedo? Você não tem preço isso, né? Não é só sonhar. Estou falando de sonhar as vivências próprias da infância, mas não tem preço. Então, a sociedade precisa entender isso aqui, ó. Não é a questão dos mitos do trabalho infantil, que a gente chama mitos do trabalho infantil, né? Que é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que se prostituir, entre atos que nem adolescente e criança não se prostituem, é melhor trabalhar do que viver na droga. Não existem só esses dois caminhos para criança e adolescente. Criança e adolescente são sujeitos de direito. É isso que a nossa sociedade, tão classista e tão racista, tem dificuldade de entender que todas as infâncias são iguais, as crianças são titulares de direitos fundamentais, né? Isso que você falou de questão de políticas públicas, né? Falta trabalho em casa, ajuda a tomar conta dos irmãos, porque não tem política de creche, não tem política de assistência a idoso, não tem política de assistência à pessoa com deficiência e a criança acaba envolvida nessas tarefas domésticas de cuidado. Então, eu acho que a gente precisa abrir muito o olhar da sociedade para isso, né? Claro que é necessário não só a informação, mas muitas também tirar esse ranço, né? Classista e racista entender que a gente precisa lutar, lutar como cidadão, a gente tem obrigação, eu não vou falar nem como membro do cérebro do trabalho, claro, eu tenho obrigação, mas lutar por políticas públicas, por infâncias livres de trabalho infantil, por infâncias dignas de um modo geral, nós temos obrigação, quem é condescendente com qualquer violação de trabalho de direitos, inclusive com trabalho infantil, falhou como cidadão, falhou como cidadão, né? Então, eu achei que é isso, é por isso que essa campanha, essa campanha, infância plena, né? E todas as campanhas que a gente faz, a gente acha que campanha é mimimi, não é, a gente sempre leva, né, esclarecimento, a gente sempre leva a conscientização, é um trabalho de formiguinha? Claro que é, é um trabalho de médio e longo, vou dizer de longo prazo? É claro que é, mas a gente está sempre faltando isso, nas escolas, né, na sociedade, enfim, Ana fazendo trabalho, levando para o teatro, né, levando para a cultura, isso é fundamental para a gente fazer essa virada da chave, desses mitos do trabalho infantil, que é melhor trabalhar do que roubar ou se drogar. É, até porque a gente, em todas as lives, tem falado muito sobre isso, sobre o que a gente pode fazer como cidadão, além do óbvio, né, porque você vê uma situação dessa e ficar, né, mas assim, o que mais que a gente pode fazer, quais são os canais de denúncia, a gente vai falar de novo no fim dessa live, isso está já em vários materiais que nós publicamos, todas as lives que a gente faz, depois elas viram matérias, viram um conteúdo nos veículos da Condenaste, na Vogue, na JQ, na Casa Vogue, na Glamour, a gente a cada dois meses tem artigos do Ministério Público, então assim, tem muito para se fazer como cidadão, muito, e não é só assim, não fazer na sua casa, não ser conivente no imaginário, né, então assim, nós temos e devemos fazer, porque essa também é uma batalha grande e pesada, onde o Ministério Público não conseguirá vencer sozinho, né, então a gente tem falado muito sobre isso, até por isso que a gente sempre tem um convidado que é uma procuradora, né, e todas as que estiveram aqui são muito envolvidas com o assunto, trouxeram ótimas explicações para todos nós e temos trazido personalidades para dar luz ao tema, como é o caso da Ana Flávia. Ana, se não for uma coisa que te incomode, eu queria que você trouxesse um pouco para nós, se você tem lembranças dessa fase da sua infância e que você assumiu alguns cuidados, porque eu sou uma pessoa, gente, eu quase não tenho lembrança de infância, eu tenho algumas coisas assim pontuais, negócio de Natal, e mais, muitas situações de alguma dificuldade, ou que a família tenha passado, ou que eu tenha passado, enfim, e a minha filha tem 6, 7 anos, então eu ouvi essa coisa, minha filha acabou de fazer 7 anos, eu ouvi esse processo, assim, imaginar, tirando essa criança do meu convívio, sendo que às vezes ela chora por passo o dia inteiro fora de casa, chega e ela está dormindo, então, enfim, é algo realmente, assim, inimaginável e muito violento, mas enfim, eu vejo que ela não tem muitas lembranças do pré-pandemia, sabe, ela chegou na pandemia com 4 anos, então assim, você tinha 8, né, um pouquinho mais, mas queria saber se você tem alguma lembrança, se você se sente à vontade para compartilhar conosco, porque talvez lá atrás você não tenha percebido algumas coisas, como você falou, nossa, essa era uma decisão pesada para mim, mas lá atrás, mas que hoje você vê, assim, que é muito grave, né, é inaceitável, enfim, te passando a palavra. É, eu acho que tinha um contexto também de Brasil, né, isso era começo dos anos 90, 40 anos, então, eu acho que a gente deu uma piorada, acho que não, temos, tem muitas pesquisas que provam isso nos últimos 4 anos, sobretudo se a gente entra aí nessa linha de pensamento, de discussão, que é falar da condição de vida das pessoas mais pobres, né, mais periféricas, majoritariamente negras, então, a gente deu um, teve um retrocesso, mas eu sinto que depois do primeiro governo, já no final do governo do FHC e dos governos do Lula e do PT, a gente caminhou um pouco, caminhou em muitos aspectos, na educação, porque depois eu tenho uma irmã 10 anos mais jovem do que eu, e eu acompanhei muito ele na escola, o que ele estava aprendendo, o que ele estava ouvindo também dos professores, quais eram os professores, então, melhorou muito em relação à minha geração, foi muito difícil mesmo, o Brasil, o Brasil, era bem miserável, então, a gente estava numa situação ali muito mais precária do que agora, se bem que agora a gente voltou para o mapa da fome como você mesma disse, e aí eu acho que tem duas experiências que eu vivi, que é essa que eu contei, que eu fui babá dessa criança, que estava muito nesse lugar assim, quase como se fosse um irmão novo, mas não deixa de ser um trabalho doméstico, e não deixa de ser, como a doutora disse, proibido, não é o momento, então, a gente precisa estar fazendo outras coisas, mas nessa casa, com essa linha, existe ali uma situação mais empática, uma mulher negra retinta, mãe solo, ela não queria fazer, era aquilo, ou ela não ia conseguir trabalhar, porque como a doutora bem-vinda também, a gente não tem um sistema educacional que protege o período integral para você conseguir chegar no trabalho, voltar ainda, pegar o seu filho com alguém contando, se você está desamparado de família, se a sua rede é restrita, o que você faz com o neném, com uma criança? Aí, se você não trabalha, não tem o que comer. Então, nas minhas memórias, eu vejo a história com um pouco mais de delicadeza, assim, realmente, era uma loucura, eu penso, era uma loucura para todo mundo, para mim, para a mãe dele, para ele mesmo, para a minha própria mãe, porque eu era uma criança, eu não tinha, não tinha noção das coisas, deu certo, muito na fé em Deus, porque podia não ter dado, como para, eu já fiz com a minha irmã em casa, só tinha, sozinhas, nós duas ali, difíceis também, de serem administradas por duas crianças, a gente não tinha diferença, mas depois, quando eu tinha 14, 13, acho, a minha mãe fazia faxina numa casa, e aí a patroa dela ficou grávida, ela usou essa frase, que é uma frase que me acompanha e que eu falo muito em serviço, eu acho que ela corteia um pouco o pensamento e a prática de certas pessoas em relação ao trabalho do seu estilo doméstico, ao trabalho do seu estilo doméstico, ah, estou precisando de uma menina, e sua filha? Porque ela estava grávida e ela tinha uma gravidez de risco, então ela não podia fazer muitas coisas, ela queria o papo, era uma menina para ficar assim, de companhia, passar algumas horas com ela só, mas não era nada disso, aí a minha mãe chegou em casa e me disse, ela falou, olha filha, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu faço o trabalho, a faxina pesada, eu limpo a casa, real, e você, coisas do dia a dia, lavar a louça, fazer as camas, varer, passar pano e tal, cuidar dos cachorrinhos dela, que ela tinha dois cachorrinhos, não, né, cachorrões, mas, fiz um trabalho também inadequado para aquele momento, mas o que mais me surpreendia é que eu ficava, desde aquele momento, eu ficava passada, eu falava, gente, não acredito, o marido dela chegava em casa e ele falava para mim, você tem que estudar, viu, e eu estudava nessa época à noite, porque eu fui estudar à noite, todo mundo no meu bairro, né, todos nós, a gente fez só até a quarta série no diurno, manhã e tarde, a partir da quinta não tinha escola para a gente ir para o bairro, então a gente tinha que ir para as escolas, que já tinham adultos, né, gente, vamos combinar, porque da oitava série no colegial, você já é ali, adolescente, quase adulto, e da quarta para a quinta você é uma criança, então você entra em contato com o universo de vida e tudo, né, que não tem a ver com o seu momento, assim, sem fazer um julgamento moral para a linha da prática, mas não é o momento, primeiro, não é o momento de você estudar, né, crianças, a gente tem que dormir nos horários, você sente mais sono, aí a aula acabava às onze, então eu trabalhava à noite, estudava à noite, trabalhava de dia nessa noite, chegava realmente, ou eu chegava exausta na escola, ou eu chegava exausta no trabalho, porque o trabalho era longe, também tem isso, tem essa mobilidade que é remota, né, normalmente baixo, rica, não passa ônibus, porque eles não querem, né, essa gente andando de ônibus por ali, então o ônibus parava muito longe do trabalho, eu tinha que fazer uma caminhada de, sei lá, muito cheio, né, porque é aquele horário que todo mundo faz, né, muito cheio. E aí ele ficava me questionando, não me questionando, mas ele colocava no lugar, assim, ele dizia, você tem que estudar, viu, e eu pensava, gente, mas então eu vou estudar em que momento? Por que então que vocês não me liberam duas horas mais cedo? Então eu não venho aqui, ao invés de cinco vezes por semana, quatro, três, por que a gente não encontra o meio do caminho, sabe, de eu poder realmente, porque eu tenho que estudar, eu quero estudar, eu tinha um momento do almoço, meu horário de almoço, mas quando você trabalha numa casa de família, os horários, eles são muito relativos, principalmente nesse momento do almoço e do café da manhã, então sempre você come depois, quando você tem uma situação com patrões mais empáticos e justos, né, acontece, já você fez a comida, então vamos todo mundo comer no momento, mas nem sempre é. às vezes não é porque não tem como ser e tudo bem, não é uma questão direta essa, mas o que pega pra mim é que às vezes eles invadem o horário do almoço, você não tem uma garantia, o trabalho que é feito dentro de uma casa, ele passa por todas essas estabilidades, eu acho, para o profissional, que é o acerto, que é o estupro, que é você estar fechado dentro de uma casa com a porta fechada no apartamento, ninguém sabe o que está acontecendo ali, às vezes é só você e o patrão ou a patroa, então eu acho que a gente tem que avançar muito, sabe gente, é muito importante essa conversa, eu acho, e esse trabalho... E tem muito aquela coisa, né, que nem, desculpa te cortar um pouquinho, Elinha, que você falou que você foi na casa que a sua mãe já trabalhava e eu acho que tem uma tendência de você, você estava numa idade que talvez você já tivesse, como você falou, já tinha essa consciência, tipo, tá, você está me falando para estudar, mas você sabe que eu passo o dia inteiro aqui, então assim, qual é a sua, né, e que talvez, eu não sei se isso aconteceu com você, mas hoje, especialmente, eu estava num evento e eu vi os autores daquele... Opa, a Ana caiu, peraí, vamos tentar trazer ela de novo, vamos ver. E depois, a gente, doutora, a gente já está em 44 minutos de live, mas eu vou pedir para a gente estender um pouquinho, tem duas perguntas aqui para fazer, vamos ver, acho que a Ana voltou aqui, aqui, voltou, vamos lá. Eu queria muito fazer esse comentário com ela, se ela conseguia entrar agora, você já viu, doutora, um Instagram, um perfil de Instagram que se chama Confinada? Não, não conheço. Então, são dois, são dois profissionais que fazem um quadrinho, uma história em quadrinho mesmo, e que narra justamente, assim, eles mostram ali justamente a vida de uma pessoa, classe média alta e de uma família de domésticas, onde são seis ou sete mulheres e só uma delas teve ali outra escolha, estudou e foi trabalhar em banco. Eu estava falando aqui, Ana Flávia, talvez você conheça, o Confinadas, que é um perfil do Instagram, que é bárbaro, né, eles fazem ali uma crítica social muito pertinente, um humor, assim, muito inteligente, tem uma sofisticação da ironia ali, mas que é impossível, assim, quem tem a mínima consciência social não perceber ali e se ver, talvez, em situações, porque pode ser que não tenha acontecido na sua casa, mas você viu na casa de alguém, enfim. E hoje eu estava num evento e os autores do Confinadas, o Leandro e a... Eu chamo ela de Sou Anja, mas acho que o nome dela é Lilian, que era o perfil dela no Instagram. Eu vou achar aqui para ser justa. Enfim, porque eu acho um trabalho incrível do que foi feito, como você falou, né, doutora? De trazer para um espaço uma percepção, uma crítica social muito pertinente e muito fácil de ser compreendida. E ali eles mostram claramente, assim, né, que conforme eles foram desenhando e desenvolvendo, que a família trabalhava para essa família, né? Então a mãe ou a avó começou, aí quando elas... começou a ter dor, porque não dá nem para dizer se aposentou, né? Que é como essa menina que foi tirada da família aos seis anos, parou aos trinta e tantos, assim, né? Porque além de tudo, as condições também nem sempre ajudam, enfim. E aí a outra moça assume e começa a reclamar das coisas que ela vê naquele ambiente que estão muito absurdas. Então, assim, ela ter que chegar duas horas antes para tirar a manteiga para a dona Liege, que é a patroa, e aí mostra a patroa dormindo num quadrinho, né? Até oito e meia da manhã, sei lá eu, e a moça pegando três, quatro conduções, duas horas e tanto, aí naquele dia chove e aí, óbvio, ela chega e a dona fala, poxa, não dá para você chegar cinco minutinhos mais cedo para tirar a manteiga e ela estar mole quando eu levantar? Enfim. Então, hoje, eu até falei para eles que a gente deu essa live, falei da Ana Flávia, comprei o livro deles, que é muito legal, porque eu acho realmente um trabalho excepcional nessa questão de conscientização, porque é literalmente desenhado para a gente entender uma cultura muito enraizada que a gente prega, né? Hoje, essa live, ela é sobre trabalho infantil, doméstico, mas a gente está falando já de um trabalho, esse termo doméstico, inclusive, né? O ideal é não usar mais, né? Porque ele dá a entender de um funcionário domesticado, como se a gente estivesse falando de um animal, inclusive. Então, enfim, mas ainda é o termo que se usa. Mas a gente está falando de uma profissão que já é muito precária em muitos aspectos e que, como tantas outras formas de trabalho infantil, envolve múltiplas camadas de violência, né? Então, enfim, esse é o ponto. Doutora, acho que você quer falar alguma coisa, né? Eu falei aqui, Ana Flávia, a gente está em 48 minutos de live, mas eu queria estender mais um pouquinho, o pessoal da VOL que não fique bravo comigo, nem o MPT, é que a conversa está muito boa e é muito pertinente. Então, fala, doutora, depois vou fazer duas perguntas que estão aqui para vocês, tá? Que subiram aí. Pelo contrário, a gente fica bravo, não, a gente gosta mais de falar do tema, né? Eu acho que é importante o pessoal entender que o trabalho doméstico é um trabalho pesado. Por que que há? Porque com a menina, o trabalho doméstico, o infantil doméstico está concentrado, né? Mais de 94% na faixa etária de 14 a 17 anos, já são adolescentes, mas é um trabalho extremamente, que traz muitos riscos à saúde da pessoa, da trabalhadora adulta, já traz, quem dirá da trabalhadora, da adolescente que seja, criança, que está em formação. Por que que o trabalho é proibido para criança e adolescente? Porque eles estão em formação ainda, eles não são adultos, né? E a gente não pode tratar como mini-adultos, eles são crianças e adolescentes, são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Então, o trabalho doméstico envolve sobrecarga muscular, trabalhos repetitivos, jornadas prolongadas, exposição ao fogo, exposição ao calor, a exposição, a questão do isolamento, que é muito forte no trabalho doméstico, né? Por isso, até que, inclusive, esses índices que nós temos, esses percentuais, eles são até, não retratam a realidade porque ainda é subnotificado, ali acontece num espaço privado que ninguém tem acesso, a casa é inviolável, quer dizer, até para a gente fazer uma diligência quando há denúncia de trabalho infantil doméstico ou de trabalho doméstico escravo mesmo, de trabalhador adulto, a gente tem que ter um mandato judicial, a gente tem que pedir autorização judicial para entrar na casa de uma pessoa, né? Então, assim, é uma realidade que é difícil a gente de ser percebida pela sociedade, né? Então, até ressalta aqui, gostaria de ressaltar a importância dos agentes comunitários de saúde que entram nas residências, que entram nos lares de perceberem essas situações e denunciarem, porque são pessoas que, eles entram naturalmente já pela profissão deles nos lares das pessoas, né? Então, a gente sempre ressalta a importância dessa profissão, de estar consciente do que é trabalho infantil, ter esse olhar atento, né? A questão do trabalho infantil. Então, por que o trabalho doméstico é uma pior forma de trabalho infantil? Por isso, porque ele tem risco à saúde, ele é um trabalho penoso, exaustivo, e ele traz repercussões à saúde, né? A criança que trabalha no trabalho doméstico e em outras formas de trabalho tem, vai ter tendinite, vai ter problema de coluna, vai ter estresse, burnout, vai ter depressão por conta do isolamento, né? Além da questão do abuso físico, psicológico, né? e que está sujeito. Então, assim, eu acho que também, eu até queria ouvir a Ana Flávia também, porque a Ana Flávia trouxe aqui duas situações, uma que era uma pessoa, coitada, uma pessoa, né? Que tem que deixar seu filho, quem que vai deixar seu filho de mesmo com uma criança de oito anos? Eu não teria coragem de deixar o filho com uma criança, né? Quer dizer, o desespero de uma mãe dessas, né? Enfim, por isso que a Ana falou que tinha uma relação mais empática ali, também porque era uma mulher negra, de pele retinta, enfim, né? Diferente. E esse outro patrão que achava que ela tinha que estudar, porque também não é algo muito comum. Esse é para entender que na questão do trabalho infantil doméstico, enfim, trabalho doméstico, como é um ambiente muito fechado, um ambiente familiar, é um ambiente que tem intimidade, é um ambiente que tem relação de afeto. Isso de fato existe, né? Eu acho que talvez a Ana Flávia, que no lugar de fala dela, eu posso falar mais. Isso fomenta essa relação de servidão, de vulnerabilidade. Então, você imagina uma criança que chega com 8, 9 anos de idade, como essas trabalhadoras que têm sido resgatadas, Madalenas, né? Tantas Madalenas Jordano, Madalenas Santiago, a própria Solange Ribeiro, Solange Ribeiro não foi resgatada, mas ela meio fugiu da casa da patroa já com quase 40 anos de idade, mas você vê, ela saiu da casa, vão para os laços familiares, vão para a casa daquela pessoa que está dando uma promessa de que ela vai ter uma vida muito melhor, que ela vai estudar, quer dizer, já vão com um sentimento de gratidão, perdem referência familiar de origem, a única referência que agora passa a ter é aquela família, que ela é a pessoa da família, e perdem referência social porque, né, ficam isoladas, muitas vezes não frequentam a escola, e por conta desses resgates últimos que têm acontecido, pessoas que nunca frequentaram a escola e que não têm socialização nenhuma, então elas perdem qualquer referência, a família, aquela família que hiperexplora aquela trabalhadora criança ou adolescente é também um referencial de afeto, né, e família. É focado. Isso é isso, isso é muito louco, elas ficam reféns, né, de uma hiperexploração e vem aquilo. Porque é, vamos ver, né, uma das vezes até era aqui, era assim, como conscientizar, como trabalhar a conscientização dessas crianças para identificar que são em trabalho escravo. Neste caso, especificamente, me parece uma coisa muito difícil, que depende muito mais de quem está fora mesmo, né, porque é uma falta de referência àquilo que ela tem, e às vezes, assim, é muito ruim, mas é o que ela tem, né, principalmente a gente pensa numa criança nessa situação, que é uma situação limite, extrema, que foi tirada da família, rompeu os laços e não tem, ela vai falar com quem, ela vai confiar em quem. Então, enfim, eu acho que, assim, por isso existe um trabalho muito importante do nosso lado como indivíduo, como sociedade, como comunidade, né, de fazer algo a respeito, porque nessa condição, eu acho que a criança, ela não tem outros referenciais, se você conscientizar que ela é o que ela tem, ela vai fazer o quê, né, enfim, ela, para como é que ela vai voltar para essa família, é muita vulnerabilidade. doutora, estão perguntando aqui qual o estado do Brasil com maior índice de trabalho infantil e se a política econômica afeta muito? Então, a questão dos estados, o trabalho infantil está concentrado, né, a gente tem hoje aí 84 mil crianças, entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil doméstico, segundo o último estudo realizado pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, os dados são de 2019, 45% desses 84 mil, quase 84 mil está no Pará, na Bahia e em Minas Gerais. Então, são estados que a gente precisa ter um olhar um pouco mais atento, né, e fazer um trabalho mais incisivo, mais empático, mais resolutivo, inclusive nas escolas, inclusive nas escolas noturnas, porque essa pesquisa também indica que as trabalhadoras hoje, né, que é diferente das Madalenas de antigamente, 30, 40 anos atrás, elas estudam, elas frequentam a escola, então a gente sabe onde está, e também é o caso do trabalho infantil de modo geral, a gente sabe que as crianças estão na escola, a gente sabe onde as crianças estão. É, tem essa questão, né? Então a gente precisa levar essa conscientização para as escolas. Aí a outra pergunta, eu não entendi o que foi, a outra pergunta que eu até, é que eu perguntei e fui respondendo, que era como trabalhar para a conscientização dessas crianças para identificar que estão em trabalho escravo, que eu falei, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né, porque como a gente pontuou, são crianças assim, numa situação, isso gente, entrou um som aí, né? Desculpem. Olha lá a vida real, Ana Flávia, vocês viram que a minha filha estava quase aparecendo aqui a mão, enfim. Mas a questão é essa, né, essas crianças estão muito privadas de acesso à informação, não vão para a escola, tem um rompimento com a família, é trabalhar na realidade. por isso que a gente faz o nosso... É, algumas não, como foi o caso da Ana Flávia. Mas você acha que talvez não é responsabilizando a família dessa criança, né, que é sempre um ponto que a gente fala muito importante, né, não dá para responsabilizar essas famílias que se encontram numa situação de extrema vulnerabilidade. responsabilizar a família é o último, realmente é a última ação. Quer dizer, quando você tem um Estado negligente, uma completa ausência de políticas públicas, racismo estrutural, racismo institucional, como é que você vai responsabilizar essa família? Você tem que trabalhar, o Estado tem que dar política pública para mitigar e neutralizar a situação de vulnerabilidade daquela família para que aquela família possa manter a sua filha, o seu filho na escola, para romper o ciclo da pobreza do trabalho infantil. vocês estavam falando tanto essa questão do trabalho doméstico, passar de mãe para filha, mas isso acontece no trabalho infantil de um modo geral, porque o trabalho infantil perpetua o seu ciclo da pobreza. A criança fica mal escolarizada, mal qualificada, vai se empregar em empregos de baixa qualificação, de baixa remuneração e também vai precisar colocar os seus filhos na próxima geração também no trabalho infantil. Então, esse é o ciclo vicioso da pobreza, o ciclo vicioso do trabalho infantil, que só a educação quebra. A Ana Flávia falou da questão da educação integral, importantíssima a educação integral, inclusive para assegurar segurança alimentar, já que nós estamos agora falando de um cenário de volta para o mapa da fome, da miséria. Então, todas as políticas, não existe uma política pública só que vai erradicar o trabalho infantil. É uma combinação de políticas públicas, então, isso é importante. E é importante, você falou, só passar a palavra para a Ana, eu tenho falado isso em todos os lugares que eu vou. Outro dia, eu fiz até um desabafo, estive no Rio de Janeiro, eu falei assim, gente, vamos aprender a votar, vamos aprender a votar, porque assim, não é só, estou falando de executivo, de prefeito, presidente, governador, no legislativo também, porque no legislativo a gente promove um projeto muito forte, é muito difícil você ver um projeto de lei que vai assim, fomentar, promover direito da criança e adolescente, é sempre para retroceder, sempre não, mas quase sempre, e são esses projetos que tomam muita energia da gente, pelos quais a gente tem que lutar o tempo inteiro para que não haja retrocesso, quer dizer, num gasto de energia que a gente fica resistindo e a gente não consegue nem promover direitos, a gente fica só na resistência, isso aconteceu de forma muito acentuada nesses últimos quatro anos, sem querer politizar. É, a gente teve um, eu acho que até a gente tem uma situação em que as notícias políticas estão tendo mais atenção para o bem e para o mal, mas a gente teve aquele projeto da pobreza menstrual que eu acho que é muito emblemático, porque ele foi amplamente divulgado e que foi um projeto que quase não passou, né, então essa é uma parte muito importante mesmo, né, da gente entender que o Brasil é uma interdependência de poderes, então isso significa que escolher, ficar mais focado em escolher um cargo político só não resolve o grande problema que a gente tem como sociedade, por outro lado, a gente entende que falta tanto acesso à educação que formação política não é do interesse de quem nos representa, infelizmente, então tem mais essa questão, mas de fato, eu acho que se tem algo positivo que a gente vai, espero que a gente tire como sociedade do que nós estamos vivendo, que é um momento cíclico de história política também, que a gente não vai se prolongar muito, mas que, não, estamos nesse ambiente de polarização que as pessoas em teste também estão se informando mais, pelo amor de Deus, não pela fake news, enfim, né, vamos checar as informações que chegam até nós, mas enfim, é um bom momento para a gente entender também esta força que a gente tem no dedo que não é só na campanha presidencial ou de governo. Ana, vou passar a palavra a você, até porque eu estava com uma reportagem aqui aberta, que você não conta, gente, ó a mãe sem rede de apoio, mais um minutinho que vai acabar. Ó, não é sem rede de apoio, gente, não posso dizer isso, tá, graças a Deus, eu tenho muita ajuda, essa não é a palavra, mas é real, hoje especialmente, mas assim, Ana, eu estou aqui com uma aspa sua que vai muito de encontro com o que a doutora Ana Maria disse para a gente, que ela diz assim, ó, só com o estudo é possível chegar a qualquer lugar, é a única brecha para transpor as dificuldades e eu incentivo muito as crianças e os adolescentes a estudarem. Se eu posso influenciar e representar as pessoas de alguma forma é assim, é preciso buscar informação e conhecimento para nos protegermos e exigirmos nossos direitos. Enfim, acho uma fala muito forte e acho que, assim, eu acrescentaria mais uma coisa, exigir que vocês possam exercer numa sociedade o talento que vocês têm, porque existe um custo social quando a gente vê tantas crianças já condenadas desde muito cedo a uma situação de trabalho que é seu trabalho infantil. Então, hoje, a gente vê você que é uma pessoa muito talentosa, reconhecida, fez grandes trabalhos em TV, não para nunca. Como é que teria sido se, de novo, também não condenando essa mãe que contou com a sua ajuda, enfim, que espero que tenha tido uma situação um pouco melhor dali para frente, mas como é que teria sido se você não tivesse de alguma forma alcançado nesse lugar de botar um talento que você tinha no lugar onde é de direito, onde ele deveria estar, né? É, falar do que não foi é muito difícil, é loucubrar demais, mas eu queria trazer para vocês uma fala que eu queria aqui, assim, eu não lembro quem, gente, é uma pena, mas a gente estava falando das medalhas, de que a gente foi bem nas Olimpíadas passadas, de como a gente tem uma força para o esporte muito grande, e eu acho que foi talvez o Tiago Rogério, pode ser, tomara que tenha sido, porque eu gosto muito dele, e ele disse assim, que loucura que a gente não teve muitas medalhas na natação, por que que a gente não tem muitas medalhas na natação, e tem, sei lá, Brasil agora na Copa mandando super bem, em outras áreas do esporte a gente vai com tudo, porque a gente não nada, né? A maior parte da população do Brasil é a população negra, e a maior parte da população é uma população de mulheres, então são as mulheres negras que seguram a barra desse país, e acabou, elas cuidam das suas casas, dos seus filhos, na medida do possível, e cuidam de outras casas e de outros filhos, ou seja, elas cuidam de todo mundo, e aí eu fico pensando, poxa, fiquei muito com isso na cabeça, porque de fato, eu e muitos amigos negros, e quando a gente vai para uma matéria como essa, como o Tiago falou, tomara que seja ele, eu não sabia nadar até bem pouco tempo atrás, a gente não sabe nadar, a gente não aprende a nadar, e que pena, e aí ele faz um apelo que todas essas piscinas, essas casas, esses apartamentos, esses prédios de São Paulo e do Brasil fechadas, que elas aconteçam nas periferias, em outros lugares, porque com certeza absoluta na próxima Olimpíada, ou em qualquer jogo, que tem esse, a natação como esporte, a gente vai ter mais medalhas, então, eu estou fazendo esse paralelo porque eu acho que a gente pode ir para todas as áreas, eu estou, nas artes visuais. Muito pertinente, Ana. Muito pertinente. A gente tem aí a Rebequinha Andrade, Daiane do Certo, muito pertinente. É uma pena, porque é um pensamento assim, ele não combina nem com o capitalismo voraz que a gente está vivendo e que somos, de certa forma, vítimas, assim. Não combina com nada, é uma mesquinharia pura, é uma conexão realizada com a escravização, com a escravização de pessoas negras. Então, para mim, quanto a gente... Parece mesmo que é uma falha trágica, na nossa história, enquanto país e mundo até, porque não foi o Brasil, porque a gente teve esse cenário e não foi só com as pessoas negras. Então, eu luto mesmo muito, sou uma ativista, uma mulher negra, filha de uma trabalhadora doméstica, atriz, sexual, tudo que eu sou, eu gosto de dizer que eu sou mesmo, porque eu não sei, eu não tenho esse desejo de virar, assim, uma referência, um referencial, porque eu acho que cada pessoa precisa viver a sua história. Mas, sim, de certa forma, eu acho que ajuda, ajuda as pessoas que assistem, que vêm, que se acham semelhantes, de alguma forma, com algum desses pontos, pensar, imaginarem e sonharem esse lugar, sabe? De dizer, cara, se ela chegou, ela é tipo eu, e ela está nesse lugar agora, o que é o lugar que eu estou? É o lugar que eu tenho mais escolha. Eu tenho altos e baixos, tanto no trabalho, como na minha vida pessoal. Trabalhar na Globo, aparecer na televisão, é massa, é legal, não garante tudo. Eu acho que a gente tem que desmistificar esse lugar. Tem outros passos para a arte, daí pensando no lugar do artista. Mas eu tenho condições, boas condições hoje, de, por exemplo, ah, não, vou pegar uma hora do meu dia, vou fazer uma live com a doutora Ana, com a Lia. Vou falar sobre coisas que me atravessam, sabe? Eu não estou morta num busão e a terceira condição e não sei como é que eu vou fazer porque não há o ar e o outro, mas eu já não tenho mais nada. Eu vou ter que cair num buso especial ou num cartão de bairro com a vizinha. Então, eu acho que a gente precisa muito acabar com essa desigualdade, sabe? Trabalhar para que a gente fique em uma sociedade de fato média, numa classe média mais real, mais justa, que a gente possa acessar e produzir riqueza, né, gente? Porque a real é que eu produzo riqueza, a doutora Ana produz riqueza, você produz riqueza. Exatamente. produzir riqueza mais e mais, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que vamos para cima. Eu estou muito animada, estou muito animada com os próximos anos, assim. Acho que foi um alívio muito grande de ter eleito o Lula e o Geraldo Alck, mas que foi uma conjunção ali que vai dar conta de muitos lugares, que a gente ainda está debatendo e que atravessa diretamente o trabalho infantil. E não, uma criança não consegue decidir e perceber. uma criança é uma vítima e a vítima não consegue. É um adulto, como a doutora falou, adorei essa perspectiva dos agentes de saúde, das professoras, dos adultos. A responsabilidade de uma criança é de um adulto, o adulto que está por perto. E acabou. A criança é uma criança. É o que eu sinto, sabe? Exatamente. Não faz todo sentido. É como sacar e falar, uma casa sendo violentada. Não, é uma pessoa adulta que tem. Aí é muito, as crianças conseguem, às vezes, denunciar, tem um comportamento que vai mudando, uma professora percebe. Mas vamos deixar as responsabilidades com quem tem que ter responsabilidade. Com os adultos, exatamente. Muito obrigada, Ana Doutora. Vou pedir para, vou te passar a palavra. A gente vai precisar encerrar, infelizmente. Ficamos uma hora conversando, uma conversa que poderia, como todas as que a gente tem feito aqui, renderia muito mais. Espero que ecoe muito mais. A gente tem trabalhado muito para isso, trazendo sempre gente muito legal, tentando produzir um conteúdo bem didático, que chame muito a gente a ação, que explique qual a ação que a gente pode tomar. Então, doutora, a palavra é sua, por favor. Vou pegar dois ganchinhos na fala da minha chará, então, falar assim, nosso papel como adulto não só de proteger, denunciar, identificar, mas também de fomentar o protagonismo infantil juvenil, de fomentar a conscientização, a informação dessas crianças e adolescentes em torno dos seus direitos. Isso é muito importante, é nosso papel, é direito deles e é dever nosso, de dar informação. Só queria fazer só uma palavra rapidadinha. Eu estava no Congresso outro dia, numa audiência pública, o deputado virou, a gente estava com 120 aprendizes, adolescentes, na plateia, ele proibiu assim, para os aprendizes, não dependam do Estado, estejam acima da lei, estejam acima da lei, de um legislador, não dependam do Estado, façam trabalho voluntário. Ainda bem que esse deputado não foi reeleito, ele vai fazer trabalho voluntário, se Deus quiser, como é que o legislador fala isso para o adolescente e criança? Aí um colega meu falou, Ana, não bate boca. Não. Falei, olha, a gente tem obrigação de informar o adolescente, ele está em formação. Eu falei assim, olha, vocês só têm direitos, são titulares de direitos porque existe uma lei e vocês não estão acima da lei, não tem ninguém acima da lei. Então eu tive que fazer essa fala, até um segurança do Congresso veio falar comigo, elogiar, porque ele não aguentava mais ouvir aquele deputado todos os dias falando aqueles absurdos, aqueles, enfim, essas falas totalmente fora do lugar. Então eu acho que é nosso dever também levar informação e consciência e fomentar o protagonismo enquanto juvenil. E quanto à esperança, eu concordo também, a gente, vou falar no campo do trabalho infantil, sem querer punitizar aqui a questão, nós tivemos um presidente que fez falas apológicas ao trabalho infantil em diversas vezes, que foi polêmico, enfim. Então quando você tem a mais alta autoridade da República fazendo apologia ao trabalho infantil, dizendo que o moleque tem que trabalhar, porque... Avalizando isso, de crack, quer dizer, ele desconstrói todo um trabalho que a gente faz de formiguinha, de conscientização social, através de campanhas, ou esse trabalho nas escolas que o MPT faz, você é objeto da próxima live. Então assim, eu também tenho, acho que a questão do trabalho infantil e todos os direitos humanos perpassam aí por esse olhar mais humano que vem certamente no ano que vem. Então eu queria agradecer de novo, só dizer para o pessoal que denunciar o trabalho infantil é fundamental, no Disque 100, no www.mpt.mp.br, denuncie. Esse é um só dos papéis como cidadão, mas eu acho que a questão de aprender a votar e votar em quem defende falta da infância de verdade, sem retórica, é fundamental para a gente ter infâncias livres de quaisquer violações de direitos, inclusive o trabalho infantil, o trabalho infantil doméstico. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui participando. Imagina, doutora, a honra foi nossa, eu adorei muito essa fala da gente votar em quem defende, porque a gente fala muito de representatividade, importa, importa, muda vidas, muda o mundo e criança não tem representante no legislativo, não tem representante no governo, então enfim, cabe a nós, de novo, Ana Flávia apontou muito bem, fazer nosso papel como adultos, porque todas as crianças são nossa responsabilidade, não só a minha que está dentro da minha casa, meu sobrinho, o filho da minha amiga, todas são, até porque é o mundo que a gente vai deixar, eu para minha filha, vocês estão assistindo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, vai ser povoado pelas outras crianças de quem a gente acha que não tem que cuidar, então é isso também que a gente está fazendo, melhorando situações, mudando situações, acabando com essa violação gravíssima de direito que a gente falou na primeira live, deixa sequelas de desenvolvimento, vai ser sequelas emocionais muito fortes, que vão se reverberar em outras questões, então é um dever de todo mundo, é um ato de amor inclusive pela sua própria criança, pelos seus próprios filhos, enfim, Ana Flávia, por favor, queria que você finalizasse com a sua mensagem. Ah, eu estou muito feliz de ter participado, agradeço o espaço, eu acho que é muito importante a gente falar sobre as questões, a gente trazer, trocar as nossas experiências também, porque várias vezes eu pego assim, dentro de uma situação, ou profissional, ou pessoal, e escuto uma coisa de alguém, até uma obviedade, e naquele momento cai tão bem, sabe, que me transforma, que muda, que me faz ver a vida de uma outra forma, são muito ricos, quero agradecer imensamente, desejar para vocês um final de ano lindo, porque a gente já está se encaminhando, no último mês do ano, a gente foi muito, muito guerreira, sobretudo nós mulheres, nesses últimos anos, porque a gente não sofre, a gente sofreu de todos os lados, assim, com esse, praticamente, esse desejo, então acho que cada uma de nós três, nas nossas áreas, e nas nossas vidas, a gente foi em outras, todas as mulheres, brasileiras, mesmo assim, talvez não pensem assim, a gente segurou um rolê muito pesado, assim, então eu fico, estou desejosa e plantando essa semente de que a gente tenha cada vez mais de direito, respeito, dignidade, e que as leis nos protejam, né, que a gente consiga também eliminar esse tipo de legislador, como a doutora contou aqui agora, eu estou aqui para o que vocês precisarem, podem contar comigo, um beijo muito grande, viu, adorei te conhecer, doutora. Prazer, Ela é maravilhosa, sou suspeita, todas são, tá, que eu já recebi várias aqui, gente, muito obrigada, o conteúdo dessa live fica salvo depois nesse perfil da Vogue, vai para Glamour, vai para GQ, vai para Casa Vogue, então mandem, compartilhem com os amigos que leem outros espaços, a gente faz matéria também, todas as matérias estão na Vogue, ali na bandeira da Infância Plena, entrem para ler, de novo, compartilhem com os amigos, usando aquela frase que virou meio clichê, mas vamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né, começando por esse ato simples de compartilhar o conteúdo e passando por outro de absorver o conteúdo e fazer nossa parte efetivamente. Meninas, muito obrigada, um ótimo dezembro para nós, 2023, a esperança, como eu disse na outra live, que ninguém fique para trás. Beijo, meninas, obrigada demais. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.